Vem o daço pra minha casa, na intenção de madeirada Loirinha do olho azul, patricinha malcriada Joguei o canque na blanche só pra dar uma amenizada Tem um cortão na Jack Daniel só pra molhar as palavras E o clima já esquentou Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Lá vai tá pão no popô Tá pão, tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patricinha malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma loca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patricinha gemendo E o clima já esquentou Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Entre percos e viola de paredão a paredão ele que barulha Ele que tá explodindo tudo Aê! Patricinha do olho azul, patricinha malcriada Joguei o canque na blanche só pra dar uma amenizada Tem um cortão na Jack Daniel só pra molhar as palavras E o clima já esquentou Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Lá vai tá pão no popô Tapão na pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patricinha malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma loca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patricinha gemela E o clima já esquentou Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Tapão, tapão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Entre percos e viola de paredão a paredão ele que barulha Olha que tá explodindo tudo Aê, esse é o de devono Marquinhos, Marquinhos, WF O bravo de BH Esse é o Marquinhos, WF Sucesso como o Lerota